Estão revoltados com a situação da rua onde eles vivem, no bairro Zilá Expósito. Você, Rafael, vem comigo. Você que é do bairro Zilá Expósito, você vai participar com o Rafael agora, porque ele tá com a rede social na mão. Então, você conhece alguém que mora no Zilá Expósito, aqui em BH? Você conhece algum vizinho, já morou lá, tem um parente, tem um amigo? Peça a ele pra compartilhar o programa, pra poder discutir conosco isso aqui, né? Não, Rafael, é lixo pra todo lado. É um absurdo, né, Stanley? Então, nós estamos aqui pra dar essa visibilidade. Então, se o morador, ele conhece, é morador do Zilá Expósito, região norte, perto do bairro Jaqueline, Juliana, Mariquinha, pode compartilhar o Alterosa Alerta, que vai ser muito importante pra mobilização toda. Liga pra vizinha, liga pro amigo, passa o zap no grupo. Ô, Alterosa Alerta, agora tá ligando, tá falando do Zilá Expósito. É bota, bota fora, é lixo pra todo lado. Quem foi lá conferir é o competente Pablo Thiago. Rafael, na tela do Alerta, vamos lá. O Alerta Móvel foi acionado e aqui nós estamos. Rua 2, bairro Zilá Expósito, em Belo Horizonte. Vem comigo, Porto. E de cara, nós já podemos observar. Olha a situação do bota fora aqui no Zilá Expósito. A comunidade já está nos esperando lá em cima. Enquanto eu chamo eles, vem pra cá, Porto, que eu quero mostrar de perto esse descaso pra você aqui no Alterosa Alerta. Colchão, televisor, sofá e muito entulho. Ah, e o lixo doméstico também compõe o cenário de descaso. O local está abandonado. Como é que é conviver há muitos anos aqui com esse descaso? Ah, isso é muito ruim, né? Porque é muito fedor, é barato, é rato. Às vezes até pode aparecer um escopião. A grande preocupação da população aqui também é com a procriação do mosquito da dengue. E a gente pode observar a facilidade que é aqui, ó, pra essa procriação. Olha só. Eu liguei na prefeitura e a menina falou que ia limpar em 10 dias, só que não veio limpar. Já tem uns 30 dias já. Isso aqui a prefeitura cercou, né? Eles arrancaram a cerca, alguns levaram a cerca, não sei pra quê. Aqui já foi campo, os meninos jogavam bola e acabou que tá virando isso aí, que tá virando. Estela, eu sei que o senhor é um cara viajado, conhecedor de tudo, né? Só que agora eu vou te mostrar uma coisa que eu acredito que você nunca tenha visto. Já ouviu falar em plantação de fraldas descartáveis? Pois é, Estela, eu não sei nem se eu me expressei corretamente. É uma plantação ou um pomar de fraldas descartáveis? Olha só. Pela situação aqui que a gente vê, parece que foi arremessada. A cada utilização, arremessaram aqui no lote. E tem 20 anos que é a mesma coisa, né? A prefeitura vem, limpa, eles sujam. Então, o que eu acho? Se é da prefeitura e eles têm esse gasto de estar cercando, limpando, e o pessoal sujando, esse espaço aqui à toa, eles deveriam ocupar com alguma obra, né? Olha lá, minha netinha lá, somos duas gêmeas e tem que conviver com esse lixo aqui. E fedor que tem dia que a gente não pode nem comer lá em casa. As portas tem que ficar fechadas, porque a gente é rata lá dentro de casa, é barata, é tudo. Estânio, eu inserço a matéria com duas conclusões. Primeiro, acredito eu que o município aqui tem certa parcela de culpa por não fiscalizar esse terreno e não cuidar mais dele. E também, alguns moradores que acabam utilizando esse espaço como um lugar irregular de descarte, né? Que não é correto. Mas ainda assim, a população da Rua 2 tem um recado para a prefeitura. Queremos solução! Socorro, prefeitura! Rua 2, Tanudo e Chão! Ô Rafa, mais uma vez, parabéns à nossa produção pela desenvoltura. Pabllo Thiago também, Anderson Porto, Geraldo Moreno. Mas me chama a atenção, mais uma vez, um episódio, um caso, onde a culpa, e agora, na minha opinião, na minha opinião, a dona Rosimeire, querida dona Rosimeire, que falou conosco, está dizendo que a prefeitura é responsável por não fiscalizar. Mas vamos combinar um negócio. Se a população não julgar o lixo, não vai ter lixão ali. Pelo menos, não lixão de lixo. Pode ser que o mato cresça, acontece qualquer outra coisa por falta de trabalho da prefeitura. Mas lixo ali não vai ter, eu acho. A minha posição sobre isso é muito forte, viu, Stanley? É, você sempre falou. Muito coerente. Não adianta você querer enxugar gelo ali. Se a prefeitura vai lá e faz o recolhimento de tudo que está aí, daí uma semana está do mesmo jeito, Stanley. Porque não adianta você atacar o problema, você tem que atacar a causa do problema, né? A causa desse problema aí, sinceramente, é a falta de educação. Porque esse sofá não apareceu aí do nada, não caiu do céu aquele sofá velho. Esse material que está ali, aquela quantidade de fralda suja que está ali jogada no mato, também não apareceu por obra do acaso, Stanley. Então, na verdade, é questão de conscientização. É o morador que está ali e fala, Ô, fera, o que você está fazendo isso aí? É parar o carroceiro, que muitas vezes é um carroceiro... De outro bairro. De outro bairro que joga ali. Falar aqui, filho, me ajuda aí, ué. Na porta da minha casa, não. Porque, sinceramente, a prefeitura vai lá, recolhe, e aí? Vai ficar indo lá, recolhendo, fazendo serviço? Porque isso é fato. A gente já mostrou em outros lugares aí, o bairro São José mesmo, que é o meu bairro, lá no campo, tem uma beirada lá que parece que é um lixão. Manda limpar, mas daí dois, três dias, está lá tudo de novo. Então, o trabalho é de conscientização, não adianta. É, o Miltinho Ribeiro, você sabe que o Miltinho Ribeiro é um das grandes... Grandes não, né? É uma mente pensante, uma mentinha. Uma mentinha, uma bala de meta, praticamente, o Miltinho Ribeiro. Ele está sugerindo, né, a gente poder fazer uma indicação para esse lugar aí, para a prefeitura colocar uma... Não é que é mesmo, Tinho? Uma academia popular? Será que tem que fazer um curso na Europa para poder pedir isso ou não? Pois é, ué. Ou tem que encaminhar um pedido para a prefeitura? Exatamente. A primeira coisa que tem que ser feita é levantamento, se o terreno é particular ou ele é público. Sim. Então tem que saber, porque se for terreno particular também, a prefeitura não consegue colocar nada lá. Mas a prefeitura pode emitir um IPTUzinho, uma multazinha, né? Agora, se for terreno particular, você vai multar o cara... É público, Rafa. Tá, mas se fosse particular, por exemplo, como é que você multa o dono do terreno? Não é ele que está colocando aquele sofá velho ali, nem a cama, nem o colchão, nem, né? Então também é outra situação complicada. Mas vamos trabalhar com a realidade que é um imóvel público, de manutenção e ordem pública. A prefeitura, nesse caso, ela pode utilizar aquele imóvel ali para fazer alguma determinada ação, ou com a academia, ou qualquer outra coisa. Isso aí pode. Mas tem nota. Tem nota. Vamos lá. Vamos ver a nota? Vamos lá. Em nota, a superintendência de limpeza urbana da prefeitura informa que a região apontada pela reportagem é atendida por serviços regulares de limpeza urbana, como coleta domiciliar três vezes por semana, né? E que o local exato do descarte regular de resíduos recebe ações frequentes de limpeza. A próxima intervenção está prevista para a segunda quinzena de janeiro. A SLU destaca que a cada ação são retiradas cerca de 18 toneladas de todo tipo de lixo, entulho, lixo orgânico. Sem a ajuda da população, continua a nota, o foco de deposição clandestina de lixo não será extinto e ela tem razão. A recomendação é descartar resíduos domiciliares nos dias e horários corretos de recolhimento e encaminhar os materiais volumosos não tóxicos para uma das mais de 30 unidades de recebimento de pequenos volumes da prefeitura, que é o RPVS. Eu concordo com a prefeitura mais uma vez, concordo e peço à população que, por favor, no dia em que chegar a coleta, façam imagens para nós de como ficou o terreno limpo ou entre em contato conosco, a prefeitura, que nós iremos fazer a cobertura da limpeza. Para poder marcar, fazer um marco zero. Está limpo. Dali para frente eu vou responsabilizar a população, como já o faço agora, mas vou fazer no marco zero. O Altero Atleta vai mostrar. Se tiver interesse a SLU em nos comunicar, nós estamos prontos para poder fazer. Está certo? Vamos acompanhar de perto isso aí. Deixa eu mudar a sua vista. Deixa eu mudar.